Começando mais uma Barbaridades da Semana, eu sou o José Luiz José Luiz, eu sou o José Luiz Esqueci, é, esqueci, é, desculpa, obrigado produção Essa produção não serve pra nada, mas às vezes ajuda, não é? Eu sou o José Luiz da Trena e esse é o Barbaridades da Semana do 98 Futebol Clube Não para nem na Copa do Mundo Isso é uma barbaridade E a primeira barbaridade da semana é uma barbaridade na Copa do Mundo na Rússia 2018 Uma barbaridade desse tamanho O técnico Ruley Lopetegui, treinador da Espanha, quis talaricar a seleção espanhola Quis dar um chifre da Federação Espanhola, que tem muito touro bravo na Espanha E não divulgou que estava acertado com o Real Madrid, estava talaricando lá no Real Madrid Aí o presidente da Federação Espanhola deu um pontapé nos fudilhos dele E ele ficou desempregado E a Espanha enfrenta Portugal, de Cristiano Ronaldo, logo mais às 3 da tarde E, coitado do Lopetegui, se ferrou Lopetegui, tomou o pé na bunda, não vai pra... Se ferrou como? Vai ganhar milhões no Real Madrid, velho? Ele vai ser treinador no Real Madrid E você é quem? É, tudo bem, eu ganho menos, mas você ganha quanto? Ah, errei Isso é uma barbaridade E a segunda barbaridade da semana é uma barbaridade desse tamanho Se já não bastasse a FIFA Agora a emissora de televisão e a CBF querem afastar o Canarinho Pistola da Copa do Mundo de 2018 É, eles dizem que o Pistola é politicamente incorreto Remete à violência, às armas de fogo E querem que chame o mascote na seleção brasileira só de Canarinho Querem deixar a pistola de lado Eu também acho que muita gente... Apologia à violência É legal, o Pistola é legal, era boa a pistola Você gostava do Pistola? É, mais ou menos É, eu sempre desconfiei, nossa, o Câmara gosta de Pistola Então deixa o Pistola com ele, não é mesmo? Eu não assumo esse B.O. Isso é uma barbaridade E a terceira barbaridade da semana aqui no 98 de Mal Clube É o José Luiz da Trena É uma comitiva de torcedores brasileiros Entraram dentro do hotel na Rússia E pra prestigiar a seleção brasileira Fizeram festa, mas como o hotel não tinha portaria Não tinha segurança Os caras entraram dentro do hotel Usaram a piscina, comeram, beberam, estragaram tudo Ou seja, foram Brasil na Rússia Então, amor, o brasileiro é um bicho filho da... Sem dúvida, isso é a cara do Brasil Me ajuda aí Isso é uma barbaridade E no Barbaridades da Semana A quarta barbaridade é uma barbaridade enorme O Dudu, o Dudu, aquele do Palmeiras Aquele mais chato que o Cunhado Tomou um carrinho do Coelhar Aí pensou que ia ficar com o Coelhar na mão Foi pra cima no jogador do Flamengo E o pau quebrou, velho O Jailson deu uma gravata no cara E depois o Dudu apanhou feito um condenado Dudu, quem nunca quis dar um cascudo no Dudu? Na verdade, chato pra cacete E o Jailson saiu no braço com todo mundo Uma confusão generalizada Mais um absurdo da semana E o Flamengo, hein? Não perdeu, o Juiz não deixa Isso é uma barbaridade E finalizando o Barbaridades da Semana Uma barbaridade caseira Aconteceu no estúdio do 98 Clube O Jumento, a anta de Colan Dormiu tão Entra o programa começar Ele tendo um paniquito no som que ele tinha Mexendo a cadeira Caiu, se espatifou A mula ficou de quatro de uma vez Porra, pelo amor O cara na televisão e no rádio cair Esse é o tal do mula Tem muita gente que tem dó do mula É muito burro o cara cair Apresentando o programa Pode ser um IPB Isso é uma barbaridade É, lamentável Ninguém é perfeito Qualquer um pode cair, né? Mas eu não sou tão burro igual o Beltão Até semana que vem Com barbaridades da semana Com... Machucado Zé Luiz da Trena Ah, meu, tô idiota Isso é uma barbaridade Tchau 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 Tchau